Alô amigos do Mistura Fina, Carlos Salveando da New Telecom mais uma vez com vocês aqui. E hoje gente, eu vou falar pra vocês da grande promoção da Algar Telecom que você encontra aqui na New Telecom. Coisa fantástica, 300 megas de fibra ótica, telefone fixo e celular pra você navegar no Brasil inteiro. Olha só, R$ 156,16. Não encontre preço igual esse na cidade não gente, R$ 156,16. 300 megas de fibra ótica. E olha só o que tá atrás de mim. Você está em Belo Horizonte, você tá em casa. O telefone Algar Telecom, gente, o nosso celular ele funciona em Roma, em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Belo Horizonte tá aqui pertinho da gente, vai funcionar normalmente. Eu falo exemplo por mim mesmo. A New Telecom também tem um escritório em Belo Horizonte. Eu semanalmente estou lá com a equipe de Belo Horizonte e o nosso celular funciona normalmente. Então, olha, você que quer conectividade tanto em casa como fora, é aqui na Algar Telecom. Agora você imagina, se essa promoção é boa pra residência, também temos uma promoção excelente pra você que é empresário, pra você que é comerciante. Temos excelentes condições que adequam a várias necessidades da sua empresa. É só ligar pra nossa loja, 32315000. Temos consultores empresariais que vão até a sua empresa, até o seu comércio, com horário agendado e eles vão fazer um estudo e ver qual que é a melhor opção pra vocês. Ok? Precisou? New Telecom, 32315000.